Festa no BBB não é festa se não tiver beijo na boca e polêmica E quem você acha que foi o casal que beijou mais? Arthur e Carla? Bill e Juliette? Ou Bill e Carol? Não minha gente, nenhum desses O beijão da noite veio de um casal bastante inusitado Do nada, Lucas e Gil começam a se beijar no meio da pista Mas esse beijo rendeu, viu? Lumena logo levantou a bola de que esse beijo não era de graça Que fazia parte do jogo do Lucas E isso gerou uma grande confusão na casa Envolvendo o João e todo mundo O João ficou super mal, inclusive Porque o Lucas foi falar com ele Falar que isso não era parte do jogo Que era sincero Que ele estava comprando uma briga Na vida dele fora dali E que aquilo não fazia parte de um jogo Porém, ficou essa dúvida no ar Lucas, que até então não tinha falado sobre a sua sexualidade Acabou se assumindo bi nessa noite O que você acha? Comenta aqui embaixo Fora essa treta Também tivemos um desentendimento entre Carol e Carla A Carol chegou pra Carla E disse com todas as letras Que o Bill não estava afim dela Porém, ela estava sim dando em cima do Bill E a Carla ficou indignada Porque disse que jamais Não tinha nenhum interesse no Bill Que aquilo era papo de pessoas da casa Para afastar as duas E o Arthur também Chegou a essa mesma conclusão De que a Carla também estava afim do Bill Porque alguém falou a mesma coisa pra ele Imagina o chororão na casa, né? Mas diz aí Qual foi o melhor beijo do BBB até agora? Fiuk e Thaís? Carol e Bill? Ou Lucas e Gil? Comenta aqui embaixo Segue a gente também no Instagram Onde você pode acompanhar as notícias todas em tempo real E se inscreve aqui no canal É isso aí Valeu Tchau